Fala, galerinha! Beleza com vocês? Hoje eu trouxe uma novidade para o canal, galera. Isso, para o canal Matheus Soriano. Isso mesmo, ao invés de ser os tradicionais jogos de cartas, hoje eu resolvi fazer uma diferente. Resolvi jogar, fazer uma gameplay desse novo jogo aqui que está sendo lançamento, né? O Stack Dash. É um jogo muito divertido, é lançamento. Por isso que eu estou trazendo para vocês, né? Porque é um lançamento. E o que acontece, galera? Eu espero que vocês gostem, né? Esse jogo está fazendo muito sucesso lá no exterior. Eu espero realmente que vocês curtem esse jogo aí, tá? Ainda vai se popularizar aqui no Brasil. Certo? E eu sou aqui sendo um dos primeiros jogos aqui de gameplay, né? Do Brasil. Então vamos começar com esse joguinho. Qual é o objetivo desse jogo? Você tem que juntar esses bloquinhos e ir pulando a pontezinha que tem ali. Beleza, galera? Vamos começar, então. Com o joguinho aqui, que é bem interessante. Ó, aquela ponte ali, tá vendo? Vocês vão ter que juntar esses bloquinhos para conseguir passar aquela ponte. Será que eu consigo, galera, passar de todas as fases? Como vocês podem ver acima, são cinco fases. Vamos ver se nesse vídeo aqui eu consigo passar as cinco fases. Ó, como vocês podem ver, ele vai juntando. Sim, primeira fase concluída. Vai juntando e ir aqueles bloquinhos e vocês vão conseguindo passar pelas pontes. Vamos agora para a segunda fase. Viu, galera? Um jogo bem simples e divertido de fazer, de jogar, né? Então, conforme vocês vão juntando aqui essas peças, né? Esses bloquinhos, vocês vão avançando de fase, né? Para conseguir, vão pulando as pontes. Segunda fase concluída, com sucesso. Vamos continuar, galera, agora com a terceira fase. Aqui vocês têm que ter muito cuidado. Porque se for direto, ele vai passar e não vai pegar os bloquinhos. Cada vez que vai passando, vai ficando mais difícil, né? Obviamente. Mas como vocês podem ver, é um jogo bem divertido. Eita, acabei pulando, não pegando certos bloquinhos. Espero que dê todos aqui. E mesmo assim, eu consegui, galera. Muito bom. Consegui. Vamos para a quarta fase, galera. Estamos indo bem para o primeiro vídeo aqui. Estamos indo bem. Ah, tá. Essa parte vermelha, né? Esse triângulo. Como se fosse um triângulo. Ele praticamente pula. Faz você pular. Ou avançar no jogo, né? Ou avançar no jogo, né? Acho que eu vou conseguir esse também, galera. Beleza, galera. Quarta fase concluída, com sucesso. Vamos para a quinta fase. Vamos para a quinta fase agora, galera. Quinta e última fase. Já consegui 175 moedas, né? Vamos lá. Vamos lá. E quinta fase concluída, com sucesso, galera. Mais uma. Galera, depois da quinta fase, vamos agora para a sexta fase. Beleza? E vamos continuar com o vídeo. Vamos ver até quando eu consigo chegar. Vamos embora. Por enquanto, tá. Estamos indo bem. Como eu disse para vocês, o objetivo do jogo é vocês pegarem todos os bloquinhos. Certo? Para ir avançando. Aqui nas fases, né? Vocês vão precisar desse bloquinho para conseguir. É, agora aqui ficou um pouco complicado, hein, galera? É, esse aqui acho que agora não vai dar. Ah, sim. Agora, conseguimos, galera. Então, sexta fase vai ser concluída com sucesso. Beleza, galera. Sexta fase concluída com sucesso. Vamos lá para a sétima fase, galera. Eu não sei o que é esse... Parece um buraco negro. Não sei. Ah, tá. Esse é o que transporta para outra... Para o outro lado. Beleza. Achei que fosse alguma armadilha, né? Algo do tipo. Só que não. Vamos passar aqui para o outro lado. O intuito é coletar todos. E... Sétima fase concluída com sucesso, galera. Mais uma fase aí. Estamos indo bem. Para quem está... Estamos indo bem, galera. Vamos agora para a oitava fase. Será que eu consigo zerar esse jogo? Eu não sei o total quantas fases tem. Tá? Mas é um jogo muito interessante e viciante. Ah, e acabei não pegando aquelas outras. Não sei se a gente vai conseguir, galera. Nós conseguimos. Ainda assim, conseguimos, hein? Então, vamos para a próxima fase. Vamos lá, galera. Estamos indo bem. Eu não sei qual é o critério aqui. Caso a gente não consiga aqueles... Total de blocos. Não sei se... Isso vai impedir que a gente passe de fase ou não. Mas vamos testar isso agora. Como vocês viram, na fase anterior, eu não consegui coletar alguns blocos. Ainda assim, nós conseguimos avançar. E aqui também, essa nona fase foi de boa. Foi tranquilo. Mais uma fase concluída. Vamos para a décima fase. Vamos lá para a décima fase, galera. Enquanto estamos indo bem. É um jogo bem interessante, simples e ao mesmo tempo interessante. Aqui a gente tem que ver como é que vai... Ah, sim. É um jogo que você tem que pensar, né? Bom para puxar a memória. Ao mesmo tempo, é um jogo muito interessante. E décima fase concluída. Com sucesso. Galera, como vocês podem ver, tem a décima segunda, décima terceira, quarta e quinta fase. Galera, se esse vídeo não ficar muito longo, certo? Eu vou jogar até essa... Vou jogar essa fase. Vamos lá. Vou terminar essa fase aqui. A décima primeira. Vamos lá. Já que está aqui... Seu primeiro vídeo do canal e tal. Vamos tentar avançar aqui. Vamos ver se a gente consegue, né, galera? Ih, aqui agora... Ah, tá. Já sei como é que a gente vai fazer. Ih, complicou, galera. É nem tanto, né, gente? Hahaha. Vamos lá. Vamos avançando. Essa aqui parece ser mais difícil. Essas setinhas, pelo que eu estou vendo... Elas fazem você voltar. Certo? Vamos ver se a gente consegue avançar essa fase. A fase avançada com sucesso. Como vocês podem ver. Galera, estamos aqui na décima segunda fase. Certo? Bom, o vídeo já tem dez minutos, né? Dez minutos e trinta. Já passou dez minutos e trinta. Galera, vou continuar essa série, esse jogo, no próximo vídeo, beleza? Bom, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deem like, deem joinha. Compartilhem aí para seus amigos. É uma novidade. É um jogo novo. Certo? E que eu estou trazendo aí para o canal, né? Uma novidade aí. Agora eu quero entrar nesse mundo de gameplay. E lançar tudo que são jogos recentes. Jogos em lançamento. Tudo assim eu quero lançar. E trazer para o canal. Para que vocês assistam. Assim como esse jogo. Então, galera. Se vocês querem continuar acompanhando esse jogo. Se inscrevam no canal e assistem o próximo episódio. O próximo vídeo. Falou? Um abraço para todos. E valeu!